Olá meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Décio Terror do Estratégia Concurso e é um prazer aço falar com vocês nessas nossas dicas diárias. Hoje a nossa dica vai ser em homenagem a Dona Tereza. Dona Tereza, muito obrigado por a senhora ter me permitido aqui fazer a dica e mencionar o nome da senhora. Acontece o seguinte, a gente estava batendo um papinho, a Dona Tereza me fez uma pergunta, aí eu respondi e ela falou assim, então coloca lá naquelas suas dicas, falei assim, então deixa comigo, se a senhora me permitiu, a gente vai fazer assim. O que aconteceu? Eu estava subindo aqui para fazer a gravação do Estratégia e aí encontrei com a Dona Tereza e a gente no bate-papo e tal, ela falou assim comigo, ah, terror, está bem o friozinho hoje, né? Falei assim, tá sim, Dona Tereza, está bem o friozinho sim. Ela falou assim, você sabe de uma coisa? Eu sou o mais no inverno do que no verão? Eu sou o mais? Aí a gente continuou conversando e tal, ela pegou a minha cara e falou assim, ô, terror, como é que é certo? É eu sou ou eu su? Bom, depois que ela me perguntou, aí sim, eu fui conversar com ela. Olha, Dona Tereza, o ideal é nós falarmos, né? Nós pronunciarmos aí, eu suor, porque aí tem relação com suor, ok? Por quê? Vem do verbo suar com u, então quando eu falo soar, isso tem relação com som, né? Então a música soa bem aos meus ouvidos, aí eu uso o ó, não é? Agora, se tem relação com suor, é com u, tem relação com o verbo suar, então eu suo mais no inverno do que no verão, por exemplo, né? Então, a gente utiliza o u com relação a suor e a gente usa o ó com relação a som. Deixa eu passar pra cá, que senão vocês não vão conseguir ver nada. Beleza! E aí, a gente só está fazendo esse vídeo aqui porque ela falou assim, ah, terror, então vai lá, comenta na dica e fala meu nome. Dona Tereza, um grande beijo pra senhora, tudo de bom, tá legal? E aí eu queria até fazer um adendo aqui, né, a respeito disso, porque quando a gente estava conversando e tal, às vezes fica chato, né, uma pessoa corrigir a outra que possivelmente tenha falado errado e tal, então não é muito legal, então é sempre bom que a gente tenha nessa parte assim, pra gente não seja visto como boçal, que soa mal você de repente corrigir uma pessoa. Então o que é interessante? Poxa, se você está educando seu filho lá e tal, seu filho de repente falou uma coisa que não está legal, você evite falar isso perto de outro, né? Então chama o filho, chama a atenção, não chama a atenção não, corrige, né, fale com ele da forma correta. Até mesmo, responda, que por exemplo, a pessoa falou assim, eu sou muito, ah, eu também sou muito. Porque aí você, ao responder, utilizando a pronúncia correta, opa, a pessoa naturalmente, intuitivamente, vai saber, ah, não é sou o que eu falo, eu tenho que falar sua. E aí a gente evita, com o filho mesmo, né, chamar a atenção do filho, ou de repente colocar um amigo nosso numa situação desconfortável perante outros, não é mesmo? Então eu acho que é legal assim, em vez de a gente corrigir alguém, e eu não estou aqui convocando ninguém pra corrigir ninguém, que eu acho que não é legal, assim como eu fiz com a dona Tereza, se ela perguntar, tudo bem, mas se não perguntar, deixa passar, eu acho que é uma coisa legal. E se de repente, poxa, você tiver que pronunciar a mesma palavra, aí você pronuncia a palavra da forma correta, porque aí é uma forma de correção sem você corrigir. E aí é uma conduta mais educada, mais elegante, e a pessoa vai se sentir confortável sem problema algum, tá bom? Um grande beijo pra vocês, se vocês gostaram da nossa dica, clique no gostei. E outra coisa, se quiser continuar acompanhando a gente nas nossas dicas diárias, vá lá, se inscreva no nosso canal, vai ser um grande prazer ter esse contato com vocês, tá legal? Um grande abraço pra vocês, amo essa cidade de Juiz de Fora, coisa boa demais! Valeu gente, até mais!